Oi meninas, hoje a gente veio aqui tipo, acho que são umas 4 e meia, 5 horas da manhã e a gente tá com sono, a gente sim, a gente tá com muito sono e a gente decidiu fazer um vídeo de comprinhas, das comprinhas que a gente fez nesse período que acaba de ser aqui em casa. Eu. É. E pra quem quiser conferir o vídeo de comprinhas da Carla, vai acessar o canal dela. Eu. Tá? Eu anuncio as minhas comprinhas. Dela. Vamos lá. Pô, tô com o filho dela, viu? Vem como é uma mãe cainhosa. Vamos lá. Eu vou começar pelas cheirinhas, que foi a primeira coisa que a gente comprou, tipo, no segundo dia que a Carla estava aqui em casa. Primeiro a gente comprou isso aí, né? Por causa da mala dela. Eu comprei essa cheirinha aqui, ó, de lacinho preto. Comprei essa daqui, azul marinho, que eu tenho, que é muito linda. Comprei essa. Comprei essa nude, com brilhinhos. Comprei essa roxa, que eu amei, e só tinha uma. Na verdade, eu só tinha uma, porque tu experimentou e falou que não dava pra os olhos, sabe? Quem? Porque essa daí era... Não, porque eu pensei que era nude. Essa daí só tinha uma, que era mais baixa. A Rosa não tomou, mas eu comprei a nude, que foi essa daí, que eu achei linda. Comprei essa daqui. Comprei essa daqui. Comprei essa daqui, que eu comprei só por causa da Carla, porque eu achei linda, que ela comprou. E comprei essa daqui, que é linda. Eu não sei por que eu não comprei. Ah, eu acho que ia pegar um de jantar. Ah, mas esse daqui eu usei meu caro. Aí eu comprei também dois brinquinhos. Mas não, eu acho, tipo, essas cheirinhas foram muito baratas. Nenhuma passou de 5 reais. As mais caras eram 5, depois ia ter 50 e... Ó, comprei um brinco de rosinha, que é uma rosinha meiga. E comprei um brinco de bolinha. É uma pérolazinha rosa. Então, ela queria voltar e comprar mais brinco de rosinha. E sumiu brinco de rosinha, porque a gente não achou muito. Que é massa. Também de brinquinho, eu ganhei da dona Carla, esses 3 pares de argolinhas douradas. Porque eu gosto de dourado, e as argolinhas que eu estou usando no momento, elas são pratas. E aí eu queria dourado, e ela negou. Porque ela queria que fosse o namorado dela. Como é que ele me dá? Ah, tu me mostrou uma coisa! Como é que eu te dei? Ah, eu quero fazer um presente. E se vocês quiserem um pouco de presentinho, vocês vão ver quando a gente vai mensar. Estou vendo? Ó, eu comprei este colarzinho aqui, que está botando uma parte. Eu não sei. Bom, enfim, tinha uma pedrinha também. É um espirito santo, um coraçãozinho e um estrazinho solto. Que está aqui por cima da minha bancada. E eu dei um igual para a Carla, depois vocês vão ver nos presentes. Está com meio diferente. Comprei na pauzela este batom aqui. Ó, essa cor que é... Não, tem aqui. É este daqui, ó. Este daqui são todos os batons da Carla. Então, se vocês quiserem ver que batons são esses, é só se socar uma dela. Ó, este daqui é o... Este. Que é o número 28, rosa sereia. Não, é rosa sereia mesmo, o número 28. Ganhei da Carla. O 3 de los milagrosos, da Pantene. Foi nem tipo, ah, morou, o 3 de los milagrosos. Mas que mentira, eu só com a mentira que eu queria testar. Não, minha vida, porque eu não amo a pessoa. Ah, cara. Ai, gente, bateu as fotos. Ai. O meu, eu acho que, meu, a minha mãe não vai ter que voltar para a Carla grande. Ai, que dor. Porque eu não vai deixar calcar a minha cabeça. Vou voltar a casa, vou voltar a dia de uma tomba. De bateria, de bateria. Ai, eu estou dançando. Ai, não. Mas, não, eu juro que isso daqui não foi forçado. Eu acho que estou forçado, gente. Ai, meu Deus, eu estou dançando. Ai, meu Deus. Amanhã, eu vou me acordar de amanhã com novembro. Bom, o que ainda falta aqui? Ah, batom. Gente, a gente foi na Renner. Foi lá na Renner. E aí, eu comprei várias roupas. Ela comprou roupas. E eu comprei um... Não, eu não vou lendo, gente, que eu comprei roupas. Mas agora fica também, eu comprei roupas. Tá. Eu comprei este batom aqui, que é o Vegas Atractic. Esse eu não tenho sorte, vou ter que fazer para vocês. Ah, mas, cara, olha isso. Aqui, não confundi. Esse é o Vegas. Que ela queria. E depois, ela foi comprar, e eu vou comprando outros. E para saber qual é que ela comprou, é só acessar o canal dela e assistir o vídeo. Tem até historinha. E agora, vamos à historinha do dia seguinte, que a gente voltou para comprar o Vegas para ela. Eu encasquetei que eu tinha que comprar aquele conjuntinho, frio, de batons da Atractic. Aí, eu cheguei lá... E me rodou, por causa disso. É, eu tinha que comprar esse kit. Aí, eu cheguei lá e eu comecei a testar vários outros batons que tinham da Atractic. E ela tem que estar no fim de mim, eu. E eu me apaixonei pelo... Cristal Adora. E aí, como é que ele está? Tu começou a testar, eu virei um swatch vivo. Então, como é que ele está em ti? Ah, tá. E aí, eu me apaixonei pelo Cristal Adora, que é essa cor aqui, que é um nude muito gracinha. E eu vou colocar a Atractic, que são lindos. Acho que é um nude rosa, tipo, muito lindo. Quase uma brecha na câmera. Mas ele é incrivelmente bonito, gente. Incrivelmente bonito. Só que assim... Ah, agora eu já um pouco. Só que assim... Ah, agora é historinha, né? Eu já tinha comprado muita roupa. Tipo, muita roupa. Eu já tinha que estar de lá. É, eu estou vendo. Enfim, corretinho verde na cara. Aí, eu fui comprar os batons. Só que se eu comprasse os dois, seria R$60 em batons. Eu achei que R$60 em batons não é muito bacana. O drama dela era algo. Eu estou vigiando a câmera. Aí, 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 aí. Eu falei assim. Perguntei para a vendedora, que era muito simpática. Se ainda tinha muitos kits desse daqui. Ela falou que não, tinha seis. Ah, tem um seis lá. Vamos fazer então, vamos interpretar. Ah, moça, ainda tem muitos kits. Deixo daqui. Não saio daqui. E eles vendem muito? Ah, depende. Até que estão saindo bem. Aí, a Carla pergunta. Agora eu vou fazer uma... A Carla. Tipo, compra só por causa de um batom. Sobra. Aí, eu... Putz, talvez não tenha. Aí, eu falei... Ah, então, o aparelho já tinha a cara meio caída com isso. Aí, eu falei. Tá, eu vou levar isso daqui. E deixo esse para comprar o da próxima vez. Pergunta. Não, daí eu disse. Ah, pensa. Pelo menos o kit. Uma edição limitada. Está escrito ali. Edição limitada. E esse não pode vir mais vezes, assim. Tipo, tem aqui. Não dá um lá sem tanto. Aí, eu pergunto. Ah, tem ainda. Tem mais vezes daqui? Não, esse era o último. Então, eu vou falar os dois. Vai ter que levar as duas saponinhas. Porque eu já lacrei essa daqui. Ai, tipo, onde? Tá, eu não falei isso para a mulher. Mas eu tinha vontade. Porque o logramo e a gente não afinou. Tá. Então, esses três batons aqui. Que eles têm cheirinho de chiclete. E eu não vou fazer sorte. Porque tem aqui. O seu? O seu? Não, não tem. Era uma surpresa que eu não queria comprar esse kit também. Enfim. Toma. Ó. Que são esses três aqui. Que é um rosadinho. Um rosinha. E um coral. E para de reclamar, cara. É. Ó. E esse é inteiro de chiclete. E é bom. E mesmo assim, esse é o que eu te dava. Porque tem muitas outras compras. Porque esse daqui é tudo dela. A minha história é bem diferente. Tipo, é. Minha história é bem complicada. É. Também na Renner. Eu comprei. Aqui a bolsa. Quem trouxe o tracelinho? Já. Já. Que eu desço. Cobri essa bolsinha aqui. Segundo a Carla, amanece certo. Mas vai muito gracinha, gente. Olha como ela abre. É uma necessaire. Sobre o pensamento. Não. É uma necessaire. Não é uma necessaire. Uma bolsa. Eu estou inculcada. Não é uma bolsa necessaire. Ah, enfim. A mãe dela era uma bolsa. E o pai era uma necessaire. Eu não sei imaginar coisas pornográficas com bolsos. E comprei esse sapatinho aqui, ó. Calmino. Uma brasa. É de faculdade. É. É da faculdade. Agora, desculpa por eu começar a fazer compras. Minha mãe é mãe. Eu preciso ir pra faculdade. Agora, vem. Agora, compras que eu fiz na internet. Que chegaram nesses dias que a Carla estava aqui. Que eu dei suave pra ela. Eu comprei esse blush da Ana Sui. Porque vocês sabem que eu gosto das embalagens da Ana Sui. Mas, tipo, só os embalagens. Porque eu gosto de tomar gosto. Hum, sinceramente. Esse blush aqui, tipo... É 3 de número da cor. É 3.3 da cor. Eles só conhecem o meu botão de glitter. Não, eu não vou conseguir isso aqui. Opa. Ah. Não, opa. Isso aqui é outra coisa que eu não sei que a aldeia. Que é um batom de glitter. Que vocês já conhecem. Tipo, porque eu comprei só com embalagens. Era uma promoção. Não era meu que estava me apagando. Não era meu, blá, blá. Não era eu que estava apagando. Aí eu comprei. O meu dinheiro não é meu. Aí eu comprei esse blush aqui. Olha só que mimosidade, gente. É muito grafinha. A gente abre aqui. E vem uma esponjinha muito grafinha. E olhando assim. Porque as pessoas voam assim, não puxei assim. A cor é muito grafinha. Só que ela não pega. Tipo, tu esfrega o dedo? E ela não sai. Poxa na cara da Karola. Ela não fica. Então, tipo... É uma porcaria. Mas de manhã era uma coisa muito engraçada. Ela pegou um pincel duro. E foi despegada. Espegava, despegava na minha cara. E eu fico uma menina sem ver. Tipo, é bom que eu estava sem perica. Daí eu estou dizendo, deixa eu pegar essa esponjinha. Elas me gostaram depois de ela. Poxa na minha cara. Não, ficou nada. Ou seja, não comprem esse blush. Porque ele é bonito. Mas não comprem. Eu não sei como se tem uma penteada dele que eu quero deixar em cima. É, só para em frente mesmo. É objeto decorativo. Ainda bem que eu comprei na promoção e paguei R$ 25. E agora o assunto é isso que chegaram longe. Eu começo... Pelo o que? Pelo o botão? Pelo o botão. Pelo o botão. Ah, né? Tipo, só que a gente é pôr ali só. Eu fico... Olha, ó. A gente fica fora às oito da manhã. Que que é importante? A gente vai dormir assim. Da manhã eu quero ver no pôr às oito. Foi? Não, a gente foi dormir ali. Foi? Não. A gente foi dormir muito pouco. Porque a gente ia chegar cansado, senhor. Ah, é verdade. Daí, acaba assim, não é algo, gente, assim. A gente está conversando. Pois é, Carla. Olha só isso daqui. Aí, Carla. Ah, é mesmo? Pô, o que que passa a ver? Ela disse que eu dei bom dia para hoje de manhã. Não, hoje de manhã eu estava lá mexendo no computador. Aí, Carla olha para mim. E aí, Carla. Bom dia, filho. Bom dia, Carla. Aí, antes não. Tipo, se eu te dar a mão no tronco, né? Bom, daí, tipo, ela abriu um rasteiro de correio. E, cara, eu trouxe o seu pacote no computador. Não, agora chegou o computador. É. Daí, ela abriu e viu o que tinha saído pela entrega. Quando, tipo, sai alguma coisa pela entrega, eu sei que está vindo aqui para casa, eu fico nervosa. Porque eu acho que vai tocar o telefone e não vou escutar e o cara vai embora ainda. Claro, se o microfone troca lá na cozinha, aqui em cima, lá na cozinha, a gente escuta. Cada barulho de carro, eu saia correndo e durava no sofá para ver a janela. Eu não vou abrir, eu não vou abrir. Jéssica, tu não vai aprender. Não, eu não conheço! Aí tem que abrir um pai dela. Aí tem que abrir um pai dela. O que é que é que é seu tio? E na frente não viu. Aí eu fui abrir a porta do meu tio. Depois do meio do almoço, tocou o interfone de novo. Aí eu estou empurrando, assim, e era meu tio de novo. Aí eu abri a porta. Tipo assim, abri a porta. Oi tio. Ah, eu abri. Daí a mãe deixava isso aqui. Ah, oi tio. Não, tipo, a hora. Ah, é o tio. Ah, oi tio. A gente vai ter um filho. Sai, vai sair. Aí a mãe dizia, quem é? Mãe, é meu irmão? Daí depois, na hora que a gente já tinha almoçado, a gente já foi em toca. Ai, eu não gostava de fazer o almoço. Ou já tinha peixe de casa. Tipo, os avós na casa, nós somos pescadores. E aí a minha mãe estava aqui por causa do almoço de peixe. Aí ela falou, caramba, você é legal essas olhas de morão. O peixe. Mas, tipo, deixou assaltar peixe para tudo que eu abro. E aí, eu estou dizendo, como ela está achando aqui? Tipo, mentira, eu não sou da família que eu sou. Eu estou fazendo das linhas. Eu sou a cara da minha mãe, eu tenho menina. Eu estou pensando no meu pai, mãe. Que louco. Enfim, chamou o correio. E olha o que veio para mim o correio. Tipo, ela e a Manu correndo porque a Manu é irmã dela. Então, ela falou que era a menina Manu. Não, eu não entendo. Porque se fosse outra pessoa que eu chegasse aqui, você fala, Ah! Ela existia aqui. E agora você pode desmovar a unha, né? Eu comprei este kitzinho de Prime Potions do Urban Decay. Que é um limão, o tamanho de um deles e o tamanho dele. E eu não vou tirar daqui porque isso daqui é muito frágil. Difícil de tirar da unha. Vem o original. Vem o Ellen. Vem o Sim. Que é um topo de champanhe. E vem um que é um seu nome, que ele é dourado. Tá? Mas ele é muito bonito, olha só. Capaz que ele vai ficar no meu pano. É dourado. Eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre. Depois eu deixo o link para vocês, tá? E eu paguei R$130,00 nesse kitzinho. E agora, por último... Préstimo. Não menos importante. É, mas só porque eu comprei três produtos. Porque senão amanhã você está tirando. E agora... Ai, não sei se eu vou ter préstimo. Está bem lá dentro do episódio. e eu copiei em casa. Que pareça ou não tem um troca, a gente? Eu comprei. Os meus primeiros. Ah! Ai, tá ligado na minha linha. Ai agora, nós tá otando aqui. Oh, meu foco! Só sei lá, que essa franquinha, quem vai. Ai, não. O que é nosso Имaf Anita50. Essa franquinha não tem uma torca, Tá ligado na volta de novo, Ah, peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. Sem dúvida. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Mas, pelo menos, não estou com um perfeito. Eu comprei, tipo, quem me acompanha no Twitter, sabe que eu queria um batom laranja. Mas tinha que ser laranja, não era assim, coralzinho, que nem esses daqui, não. Eu queria laranja. É. E aí eu me revoltei quando eu comprava um batom laranja. Mas, é impressionante, depois que eu comprei esse daqui, eu fui na companhia de cabelo e vi um laranjão. Tipo, é revoltantíssimo, mas enfim. Mas esse daí é da MAC. É. Aí eu me revoltei, decidi ficar o pau da barraca e paguei 60 pilos no batom, que é um laranje da MAC. Que ele é na... deixa eu ver. Não, não. Que eu estava encucada, agora é Vegas Multic. É Vegas Vegas e eu fiquei com isso na cadeira. Que ele é acabamento intuitivo. E que ele tinha de lendo. Que ele é essa cor aqui, ó. Então, não fez sorte, desde que chegou. Não, eu fiz um pouquinho na minha mão na hora do meio dia. Tá vendo? Não. Ele gruda a cor. Ele gruda a cor. Eu achei que estou de todo mundo comentar. Ele é um lenzinho, tipo, pra eu pegar a cor assim. Ele é ótimo. Eu sei que estou de todo mundo comentar do cheiro dos botões da MAC. Tem cheiro de... Mas pra mim é o cheiro do Amicane. Não, tem cheiro de... Bom joque. Ah, lembra. Tem cheiro de joque. E ele é aqui. E meu primeiro botão da MAC. E o cheiro do segundo botão da MAC que eu comprei. Não, não. Não, não. Não, não. Só combinar com o gosto que eu ganhei da Camille. Beijos, amor. Nossa, que funcionou. Estou mentindo. Eu estou aqui. Não, não. Não, não. Mas eu estou aqui, tá Camille? Ui. E foi o Gaga. Oh, 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 oh. O álbum. Ele é essa cor. Ela é a cor do gosto. Até embaladinha, menina. Ele é acabamento lustre. Lustre. Ai, mojenta. Olha, ele é morado para pegar a cor. E ele é... Cadê o... Cadê o teu inspiração? Ele é do mundo. Tá bom, não parece mais. Cadê o meu vagão? Vou mostrar esse aqui também. A cara tinha acabado da pessoa. Gente. Cadê? Dá a mão. Dá pra ti. Cadê? Caramba, o agulho é muito igual. Nossa, muito. Olha. Gente, a direção é de cima e a de baixo é o Gaga. Gaga, inspiração. Tipo, nem dá para ver direito. Gaga, inspiração, inspiração, Gaga. As pessoas nem sabem qual é qual. Caramba, é muito igual. Se você não tem, tipo, um Gaga, não precisa ter. Para que se compilam o batom da pão dela, depois vai ser postado no blog sobre isso, tá, gente? Que na boca eles ficam mais precisos do que em um swatch. Eles ficam iguais, tipo, até o mesmo acabamento, é a mesma coisa. Na molhadinha. Na boca fica muito igual, igual. E é isso, gente, essas foram as minhas cumprinhas, minhas humildes cumprinhas. Os dois, não é bom. É, não, os dois batons são dela, tipo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Gostado nos nossos vídeos, juntos, que eu só estou com saudade. Ai, me sigo. Será que vai dar tempo de a gente gravar outro vídeo em comum? Não sei. Uma extra aniversário, quem me deu uma ideia, vai me levar para a alma. Deixando pra andar. E vai te dar uma cesta. E vai dar uma cesta. E vai dar um meu estojo, que eu vou gravar saio em uma tarde. Fala. É de vaca. É uma vaca diferente. É, agora, gente. É isso. Só queria dizer, assim, que apesar dos papas, pinceladas, cabeçadas, é engraçado por brincar. E tudo mais. A gente tinha um momento. Liginha. E a gente conheceu. E eu fui naquele momento de saudir. É essa aqui, gente. Não é bem a sério. Caramba, sem vergonha. É isso, gente. Já deu 19 minutos de vídeo. Eu só estou com sono. Acho que mais de 5 horas da manhã agora. Também é, gente. De pouco, meu pai está levantando para trabalhar. A gente está aqui. Tio, a gente acabou de acordar toda bom dia para o senhor. É. A família da Jéssica é um amor. A família da Jéssica é um amor. O amorzinho é uma graça. A minha mãe meio que revoltada. E meio manica, por mim mesmo. Mas a tia é a mãe. Isso porque eu estava com a minha visita. Porque se eu pudesse morar aqui em casa, eu ia ver. É legal quando ela compensa falar das coisas com a Jéssica. Eu não gosto que ela faz. A mãe gosta de me constranger. Aí eu acho que a Jéssica é a minha vida. Mãe, meu pai, meu pai, minha mãe. E fica tia, ai, minha brinquedinha. Que graça. Ai, minha mãe fala que me estorra, fez tudo bem. E depois, ai, o chiquinho e a gindinha da mamãe. E aí, vai, pô. Pim, pim. Pim. Tá, e é isso. Tchau para vocês. Beijo. Tchau, tchau.